Gente, essa é a terceira parte da Primeira Guerra Mundial. A Rússia invadiu o Império Austro-Húngaro. A Alemanha invadiu o Império Russo. As coisas no território franceses estão as mesmas por causa da Guerra de Trincheira. E a Sérvia e o Bonte Negro caem. Com tudo isso, os Impérios Centrais tinham um plano. O Império Austro-Húngaro invade um pedaço pequeníssimo da Itália, mas mais um avanço na fronte oriental. O Império Russo faz suas últimas tentativas depois de dominar essa região e o território da Polônia, o Império Alemão. Diminuem o avanço do Império Alemão um pouco, mas com isso, eles perdem muito, muito, muita matéria-prima pelo Império Austro-Húngaro sendo invadido. A Romênia, vendo tudo isso, declara guerra contra os Impérios Centrais, mas ela não teria muita chance. Invadida pela Bulgária e pelo Império Austro-Húngaro, a Romênia estava em uma situação difícil. Enquanto isso, na outra fronte, o Império Alemão declara guerra contra a Espanha e Portugal. Alegando que não sei o que, não sei o que, a Alemanha estava meio maluco nessa guerra. Com declaração contra o Império Portugal e Espanha, a Alemanha estava perdendo muito naquele fronte. Era o fronte principal da guerra, o fronte francês. Com tudo isso, a Grécia, acontece uma guerra civil na Grécia. Um era o que queriam entrar na guerra e o outro era o que não queriam entrar na guerra. E acha que quem ganhou? Que queriam entrar na guerra. Mas do lado de quem? De novo, não é do Império Alemão. É do Reino Unido. A invasão a eles era tão pequena que a Grécia também não me ajudou muito. Com todas essas frontes, o Império Russo sai da guerra. Por causa do comunismo e da Revolução Russa. Que, assim, finalmente a Alemanha não teria que votar em dois frontes. Só suas matérias iam se pra cá. O Império Funga só teria aqui e aqui. Com tudo isso, a Romênia cai. Ia caindo um monte de países, mas em um país de Império Central. A Grécia nunca cai. As resistências gregas são tão fortes. Que não conseguem dominar a Grécia. Mas domina um pedaço dos territórios puros. O avanço austro-úrgoro é tão pequeno que não aumenta mais. O Império Búrgoro estava tentando invadir a Grécia, mas não conseguiam. O Império Alemão queria invadir a Itália. E o Império Alemão queria invadir a França. Com tudo isso, o Império Alemão usa suas últimas forças pra derrotar a França. Em várias operações. Sim, dominando. Chegando muito perto de Paris. Mas eles são parados. E até recuam alguns territórios. Sua guerra, o Império Turco-Otomano, que na Ásia estava perdendo muito território, se rende. A Bulgária também se rende. Império Estrângaro nos tem mais forças. Em 1918, também se rende. Assim, só estavam vários impérios contra um Império Alemão. Que não tinha mais como votar essa guerra. Com o aumento da França no seu fronte. Com tantos aliados europeus. Não tem mais nenhum aliado. A invasão francesa é tão grande que a Alemanha cai. Assim, acabando a guerra. A Alemanha se rende. E assim, os países vencedores ganham alguns territórios. Mas essa guerra mostrou ao mundo que a guerra não faz sentido. Que a guerra só destrói países. Que nem fizeram com a Alemanha. Império Estrângaro. O lugar é pergamente de território. Império Otomano. E até o Império Russo, que foi o ganhador da guerra. Não conseguiu lutar contra o comunismo. Essa foi a guerra que surgiu em muito mais países. Essa foi uma guerra que sempre será lembrada. Mas ela vai perder pra uma. A sessão do partido nazista. Será pro próximo episódio. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal.